No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, mais um joguinho aqui na arena. Hoje a gente tá no setor gramado gold. Não, primeira vez que eu tô nesse setor. Dizem que é o melhor setor da arena, né? O gramado oeste. Gramado gold oeste. E antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês, gurizada, aqui ó. Aposta ganha, mano. Vai lá na aposta ganha, te cadastrando no link que está aqui. No comentário fixado, já ganha o quê? Cinco pila pra tu brincar. Vai lá, tem o QR Code na tela, tem o link no primeiro comentário fixado. Te cadastra, faça a fézinha que tu não vai te arrepender. Beleza? Bora pro jogo, vamos ver o que o Grêmio vai fazer hoje. Nesse jogo das 11 da manhã. Madrugamos aqui na arena, mas vamos que vamos. Bora. Aí, Filipão, expectativa pro jogo hoje, mano. Cara, acredito que vai ter mais uma vitória do Grêmio. Tem que cuidar com o Deverson, né? Que joga a bola, é perigoso. Nosso futuro atacante, quem sabe, né, mano? Eu gostaria. Tu, você tá falando há bastante tempo. Há muito tempo. Viram, né? Muitas pessoas viram. E olha aí o cara, meteu no gol no Brasileirão, mano. Eu lembro que muita gente criticou. Quando o Grêmio cogitou trazer, no começo do ano, eu acho que foi, muita gente criticando também. Era loucura esse aquilo, mano. O cara tá metendo no gol. Acho que tem mais gol que o Suárez no Brasileirão, né? Tem mais gol. Então, vamos lá. Eu acho que Deverson, pelo menos pra grupo, serve muito. Não sei se pra titular, mas igual, cara, tem que ter esse cara. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer hoje nesse jogo. Fala, irmão. O teu nome, de onde tu é e quantos quilômetros aí tu levou pra chegar na arena hoje, o horário que tu saiu. Tava me falando que saiu? Eu sou de São Santiago, centro-oeste, né, a localização da cidade. Saímos às 11 horas de ontem de excursão. Meu nome é Felipe, né, e eu acho que vai dar 3x0 pro Grêmio hoje. Confiante hoje. Confiante, muito. Acho que quem vai fazer os gols? O Suárez, 1, né, certo? Aham. Agora travei, né, que pode estar aqui. Não, porque ela não vai pro jogo, né? Porque ela não vai pro jogo. O Vila-Santi, de repente, né? Ah, Vila-Santi. E o Carbagio, de novo, começou a jogar bem agora, né? É, tomara, né? Que não tinha jogado bem até agora, né? Então tá, Felipe, valeu, irmão. Obrigadão. Vamos lá então, cruzado. Vai sair a escalação do Grêmio agora. Estamos no setor Gramado Oeste Gold. Mano, sinceramente, que lugar maravilhoso, irmão. Que lugar maravilhoso. Até um banheiro a ser diferenciado. Diferenciado. Estreia do goleiro Caíque hoje. Vamos ver como é que sim, se o goleiro vai jogar. Eu gostei muito da contratação dele. Tem muita gente que não curtiu, mas eu acho que ele vai agregar bastante aí no nosso time. Fala aí, irmão. Teu nome e o palpite pro jogo hoje. Oi, eu sou o Matheus. E o palpite pra hoje é 3x1 com o gol do Soares. E isso aí, teu nome, mano? É Bernardo. E o gol, o gol de palpite? 3x1 com o Soares, Vila-Santi e Cristal. E o teu pai? Eu sou o pai dos guris, eu do Gustavo. E o palpite vai ser 2x0. 2x0, bom de quem? Gol do PP e do Soares. É isso aí, valeu, Gustavo. Esse início de jogo aí, Filipe, o que tá achando, mano? O Laiká, Laiká, né? Tem que cuidar com o Cuiabá, é rápido. Mas o Grêmio também. Já veio o Grêmio. Teve chance dos dois lados, o jogo bem aberto, né, Noteg? E a Rameção pressionante, é interessante, né, mano? Cara, e o Grêmio tem uma coisa que tem melhorado, que é o toque rápido, né, tabelinha? 2x1, 1x2. 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 Cara, estamos muito bem, mano. Mas o problema é que o ataque do Cuiabá é muito forte também, mano. É rápido, é rápido. É rápido. Não sei o que conversaram, mas trocaram uma senhora ideia ali, né, Felipão? Eu acho que ele vem jogar o ano que vem, pra matar teu desejo. Já comentem aí embaixo, gurizada. Gostaria do Deverson? Sim ou não? Tem a cara do Grêmio? Comenta aí que eu quero ver a opinião de vocês. Lembrando, Deverson é amigo do PP, eles jogaram juntos. Então, cara, tem algumas situações aí que podem favorecer pra ele vir pro Grêmio, né? Até porque na base não tem algum jogador pra grupo, principalmente, que o Deverson... Ele pode ser titular, não tô dizendo que ele não pode ser, mas vem pra compor também esse elenco, né? Uma possível Libertadores, dessas Libertadoras, né? É óbvio, gurizada, a gente não tá falando que ele vai perder o Suárez e vai ter só o Deverson. É, não. Ele vai contratar mais gente, vai reforçar muito. Mas o Deverson pode ser um cara pra compor o elenco, compor o grupo. Então vamos ver o que vai acontecer, né, mano? Eu queria muito. Agora só uma lógica nada a ver, mas eu amo a lógica. Pô, o Deverson é um jogador que veio do Palmeiras, né? Muitos jogadores do Grêmio dos anos 90, a gente fazia o Palmeiras antigo. Agora tá na hora de voltar alguns jogadores de lá agora. Exatamente. Então vamos ver, né? Olha, lá vem o Cuiabá. Cara, é palhaçada esse ataque do Cuiabá, mano. É rápido. É rápido, mano, é rápido. É rápido, é rápido. É rápido. Olha, lá vem o Cuiabá. É rápido. É rápido. É rápido. É rápido. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falo, velho, eu estou aqui no Jolera Unido, um rapaziada muito boa, o grupo Minha Nação de um jeito sem palavras, e eu fico muito feliz em fazer parte do Grêmio, para conseguir. Obrigado, Rodrigo, e a gente sabe que o Sporting é difícil, mas a gente está em boa dinâmica, então tem que seguir o foguete, sabe o mundo. Rodrigo, até agora tem essa parada aí de 12 dias, hoje, para fazer esse descanso e também essa preparação para os próximos jogos, qual vai ser o foco nessa parada da Datacife? Eu acho que a gente vai ter uns dias de foguete para recolher a bateria e voltar e voltar, e seguir na mesma linha que a gente está. Eu acho que a equipe se entrega, a equipe dá tudo, então isso eu acho que é o principal foco do grupo, e eu acho que a gente tem que seguir para esse caminho. Lá para aprender alguma coisa jogando ao lado do Kahneman, que não desiste nunca das jogadas? Com certeza, eu acho que, até comentei antes, o jogador transmite muito, não só para a torcida, mas para a equipe também, para o grupo, então essa energia ele transmite para todo mundo, que entrega sempre o máximo, eu acho que isso é muito bom para a gente, para mim é um prazer estar fazendo o Vila López. Eu não sei, porque isso não depende de mim, depende do meu empresário, do Cristiano, que é o presidente de todo o grupo, de todo o clube, então eu tenho que bater o meu trabalho pelo chão, tenho um contrato com o Cuiabá, vou dar minha vida pelo Cuiabá, vou dar o sangue, até o último jogo eu vou estar lutando até o máximo para colocar o Cuiabá no seu devido lugar, que são coisas altas, porque as pessoas desacreditam, mas nem se acreditam. Agora sim, a dificuldade de jogar contra o Grêmio, que é o fã maior hoje? Não, é muito difícil jogar aqui, todas as equipes que jogam aqui sabem que tem dificuldade, o Grêmio é uma grande equipe, tem grandes jogadores, vocês viram as diferenças do Soares ali, um grande jogador, um centroavante, jogador europeu na seleção Uruguai, tem os meus amigos, meu padrinho de casamento que é o Rodrigo Welli, tem o Pepe, que é um grande amigo meu, e a gente tem muita gente na nossa forma de jogar, na dinâmica, eles conseguiram impor algumas coisas ali que a gente não conseguiu ter a capacidade de sair, mas sabe o trabalho que a gente fez, a gente vai manter o pé no chão, humildade, não são essas 4 derrotas que vai fazer o Cuiabá ser o pior time do mundo, e nem são as 5 vitórias que a gente teve que vai fazer a gente ser o melhor time do mundo, a gente vai manter o pé no chão, humildade e reconhecer que hoje não foi um jogo que a gente vem fazendo, a gente voltou aos 80%, faltou 100% para a gente poder voltar a ganhar os jogos. Cara, eu recebi muita mensagem, eu sou do gremista, me mando muita mensagem, não só o gremista, como outras equipes também, e como eu falei aqui antes, acho que é o trabalho de toda a comissão, de todo o staff aí que isso vem aparecendo, mas eu estou focado no Cuiabá, focado em ajudar o Cuiabá a fazer o seu devido trabalho, que é ficar na primeira e voar muito, muito alto. Obrigado. Então, gurizada, esse foi mais um vídeo, mais um jogo na Arena do Grêmio, como vocês podem ver, diferente, uma mudança que vai ter agora aqui no canal, os vídeos de vlog na Arena, eu vou trazer o pré-jogo, esse eu não consegui trazer muito, mas eu vou começar a trazer o pré-jogo ali na zona mista, tentar trazer alguma palavra, alguma imagem de algum jogador, o jogo dentro da torcida, seja na Gramado Oeste ou na Gramado Gold, eu não sei qual setor que eu vou estar indo sempre, mas vai ser mais ou menos por esse setor, e obviamente também o pós-jogo que nem eu trouxe aí, que eu acho muito interessante, o que o jogador tem a dizer, a coletiva eu não trouxe nesse, mas eu vou trazer coletiva também, como eu costumo trazer diretamente aqui do estúdio, mas eu vou começar a trazer agora lá na Arena. Então, acompanha, deixa o like, te inscreve, que vai ter muita novidade aqui no canal. Abraço, valeu, falou e fui! E aí